Desde algo estranho filmado em um hospital, até um caso misterioso que apareceu em todo o jornal. Eita preula, salve seus tanga frouxa, eita noz, vamos lá hoje que hoje o vídeo tá muito bom, hein? E aí você que está assistindo, curte de verdade vídeos de mistério, lugares assombrados, coisas estranhas? Então se você curte, este é o canal certo pra você, é por isso que eu vou pedir aí pra você estar se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Só assim você vai estar recebendo os vídeos novos que eu postar aqui toda semana. Galera, vamos sem enrolação pro primeiro caso. O primeiro caso é um hospital que dizem estar assombrado. Eu já conheci várias pessoas, médicos e enfermeiros que dizem que realmente em hospitais acontecem coisas estranhas. Também recebo e-mails e mensagens de pessoas que dizem que trabalham em hospitais e realmente veem vultos, escutam barulhos e até mesmo pessoas chorando. Então preste atenção neste caso, já que ele foi captado também aí pela câmera de segurança de um hospital. Número 5 Fantasma no hospital Em março de 2018, algo estranho foi captado pela câmera de segurança do Hospital Nacional Doniel Alcides Carrião, localizado em Bela Vista, no Peru. Um dia antes de os funcionários registrarem o estranho fenômeno, eles acabaram escutando barulhos vindo da sala de cirurgia quando não tinha ninguém no local. Segundo os funcionários, era possível ouvir o grito de uma pessoa pelos corredores durante a noite. Aparentemente os gritos vinham da sala de cirurgia, mas quando eles chegavam no local não tinha ninguém. Dias depois, o segurança percebeu algo estranho na câmera de segurança, então chamou outros funcionários que fizeram este seguinte vídeo através do monitor. Sim, eu também fiquei com o jogo. Eu também fiquei com o jogo. O Dr. Anthony Choy, vamos levar esse vídeo. Oh, que lindo. Olha! Olha, olha! Olha, olha, olha! É um fantasma que não vai captar. Olha, 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 olha! Olha, olha! Olha como é? Olha onde ele foi clicando? Olha, olha, olha! Olha! Olha, olha! Olha o filme que tem que sair de dúvida. Olha, olha! Reparem no canto esquerdo do vídeo que uma silhueta de repente aparece do nada e começa a se formar e vai andando tranquilamente Reparem que do nada a silhueta começou a aparecer somente quando estava em frente a luz, assim que chegou na parte mais escura ela começou a desaparecer E você aí que está assistindo acredita nesse vídeo e nesses fenômenos sobrenaturais? Se acredita, deixe a sua resposta nos comentários abaixo 4. Majestic 12 Majestic 12 é um suposto comitê americano liderado por militares do mais alto nível incluindo 5 cientistas Dizem que em 1947 o então presidente americano Harry Truman criou este comitê para ocultar tudo relacionado ao fenômeno OVNI e extraterrestre Dizem que houve dois eventos importantes que levaram a criação deste comitê O primeiro é esse que vocês estão vendo, luzes estranhas no céu que originaram a Batalha de Los Angeles de 1942 Muita gente não sabe mas o filme A Batalha de Los Angeles foi baseada nessa história já que é uma história real e esse vídeo a seguir também é No dia 25 de fevereiro de 1942 os militares começaram a atacar esses objetos estranhos que estavam no céu e aí então começou a batalha Foi um dos eventos mais impressionantes da história do fenômeno OVNI O outro caso é bem famoso, o caso Roswell em 1947 no Novo México onde supostamente caiu um objeto voador não identificado Em seguida os militares chegaram e levaram tudo e disseram para a população que era apenas um balão que tinha caído E foi então a partir desses dois eventos que se criou o Majestic 12 Dizem que os membros do Majestic 12 foram os responsáveis pela criação dos homens de preto Dizem que eles são seres extraterrestres disfarçados de seres humanos Onde sempre que tem um incidente relacionado a OVNIs e extraterrestres eles aparecem do nada para esconder tudo da população E isso vem acontecendo desde a década de 1940 até os dias de hoje Um caso mais recente aconteceu no ano de 2012 quando um homem que trabalhava em um hotel começou a divulgar imagens de um objeto voador triangular não identificado No dia seguinte no hotel entraram dois homens de preto com a cara pálida e de chapéu Os funcionários disseram que ele tinha a voz meio robótica não tinham sobrancelhas e eram totalmente estranhos Eles ameaçaram o funcionário dizendo para ele apagar todas as evidências Em seguida foram embora e disseram para ele tomar cuidado E você aí que está assistindo acredita na criação do Majestic 12 e nos homens de preto? Se acredita deixe a sua opinião nos comentários abaixo Número 3 Kelly Day Wilson Kelly Day Wilson de 18 anos de idade desapareceu misteriosamente no dia 5 de janeiro de 1992 em Glimmer, Texas nos Estados Unidos No dia em que Kelly desapareceu ela saiu andando de seu local de trabalho e disse que ia até um caixa eletrônico para depositar o seu pagamento Segundo os policiais Kelly nem chegou a entrar no banco já que as câmeras de segurança registraram tudo e ela não apareceu Já se passaram 27 anos desde o dia em que ela desapareceu e até os dias de hoje os policiais não encontraram nenhum rastro nem uma pista de onde ela pode estar E o mais estranho do caso é que o carro dela ficou parado com os pneus furados em frente ao local onde ela trabalhava Dentro do carro estava todo bagunçado e ela também deixou sua bolsa com todos os documentos Ninguém nunca soube o que aconteceu com ela e este caso continua até os dias de hoje sem solução Número 2 O Submarino Argentino O Ara San Juan foi um submarino argentino que desapareceu misteriosamente no oceano atlântico com 44 tripulantes a bordo Os familiares ficaram agoniados por um ano sem entender direito o que tinha acontecido O mistério só terminou um ano e um dia mais tarde quando o governo argentino contratou uma empresa americana pagando 7 milhões e meio de dólares Os destroços do submarino estavam entre 800 a 900 metros de profundidade no fundo do mar Aparentemente acabou entrando água no sistema de ventilação do submarino causando um curto circuito e assim houve uma implosão Para quem não sabe o que é uma implosão ou nunca viu este vídeo que vocês vão ver a seguir é uma simulação de uma implosão E é isso aí galera chegou aquela posição número 1 todo mundo dá aquela freada na cueca morre de medo mesmo Porque é o caso de uma foto, uma foto real de algo sobrenatural E muita gente me pergunta mas por que fantasmas aparecem em fotos? Eu já falei várias vezes e vou falar aqui de novo Nosso espírito é pura energia E as câmeras filmadoras tem uma sensibilidade na lente bem maior que o nosso olho O olho humano não é tão sensível quanto uma câmera As vezes em fotos ou vídeos aparecem a energia desses espíritos né Dessas entidades e é por esse motivo que eles aparecem aí em vídeo ou foto Então vamos lá prestem bastante atenção neste caso Mas se você tiver alguma opinião deixe aí abaixo nos comentários Número 1 A festa No ano 2000 em uma casa localizada em Illinois nos Estados Unidos Um jovem aproveitou que seus pais saíram de férias e decidiu dar uma festa entre amigos Os jovens estavam se divertindo a noite toda E esse dia era o dia 31 de outubro do ano 2000 Já era as 3 e meia da madrugada quando uma das jovens decidiu tirar uma foto de suas amigas Mas quando ela tirou a foto apareceu algo que não deveria estar lá E aí E aí E aí Eu retirei esta matéria de um site relacionado ao mundo sobrenatural. E segundo a notícia do site, a moça que tirou a foto disse que não havia nenhuma criança naquele dia naquele local. E sem nenhuma explicação apareceu uma criança de olhos vermelhos no canto da foto. Como é que você vai fazer isso? Você vai se inscrever se você não estiver inscrito e ativar o sininho e não esquece o like. Se você gosta mesmo do canal e quer ajudar de verdade, eu vou fazer um desafio para você. Indique o canal para um amigo, um familiar, um amigo do trabalho, da escola, da faculdade. Fala, tem um canal top aqui para você, beleza? Envia o link para ele e fala, assiste este vídeo aí. Se você gostar, você vai se inscrever. Aqui embaixo eu vou estar deixando o meu Instagram. Me sigam no Instagram, galera, que eu posto coisas que não tem aqui no canal. E aviso também quando vou postar vídeos novos ou quando postei um vídeo. Deus abençoe a família de vocês. E não percam esta semana que vai ter mais dois ou três vídeos ainda. Se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. É nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.